Oi, gente! Bom, vim mostrar pra vocês, então, um dos sabores de panetone que eu vou fazer. Esse vídeo, gente, vai ser muito simples, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a montagem. E no final da montagem vão ter as receitas, tá? Lembrando que eu não vou fazer o panetone, tá? Enfim, já falei pra vocês que massa de panetone é uma massa complicada. Existe uma massa específica de panetone. Eu não vou ter tempo de testar, tá? E pra esse ano, pelo menos, eu resolvi, então, trabalhar com o panetone da Balduco. Aqui, aonde eu moro, eu consegui comprar por 5 reais, mas eu vou pesquisar, ver se eu consigo comprar ainda mais barato no Atacadão ou numa distribuidora de alimentos. Pro panetone. Nossa, que cheiro maravilhoso. Então, a gente vai colocar o recheio. O recheio tá bem consistente, gente. Então, eu vou colocar aqui o miolo da massa. Tá? E vou vir com mais recheio. E por fim, tampa. Tá? Agora, a gente vai derreter... Ah, pro panetone eu vou usar chocolate branco, tá? Bom, gente, agora só, depois de derretido. É só espalhar aqui pro panetone. E aí, se vocês quiserem usar o chocolate também no panetone, fica à vontade, porque eu quero que seja diferente. E aí, pra enfeitar, eu vou colocar uva passa. E frutas cristalizadas. Eu vou ver se eu compro. Papá! Tá? Papá! Amar! Não, Alícia, chega de comer uva passa. Papá! E eu, hein? Nunca vi. Troço ruim! Rui! Rui! Prontinho, gente. Só esperar esfriar, tá? A casquinha endurecer. Pra poder cortar. Gente, então esse é o resultado, tá? Do panetone, ó. Esse é o panetone. Esse é o brownitone. E esse é o de brigadeiro com lãs crocante, tá? Se você perdeu uma das outras duas receitas, com certeza o vídeo tá por aqui pelo YouTube pra você clicar, tá bom? Lembrando que vocês aí também podem fazer a alteração que vocês quiserem, tá? Brigadeiro meio amargo, brigadeiro branco, brigadeiro 70%, brigadeiro com, como é que se fala? Trufado, né? Que tenha o chocolate mesmo derretido dentro. Essa é só uma ideia mesmo dos sabores que eu quis combinar, tá bom? O recheio desse panetone, que é um brigadeiro de panetone, onde eu uso a essência, eu já tenho esse vídeo aqui no canal, tá? Ele nada mais é do que um brigadeiro branco com a essência de panetone. Eu vou deixar o vídeo da receita aqui na descrição do vídeo. Vocês sabem que eu não gosto muito de fazer isso, mas eu não tinha a essência de panetone aqui pra poder fazer de novo, né? Um novo recheio, enfim. Esse da foto eu usei um brigadeiro branco normal. Mas eu vou deixar aqui o link da receita, lembrando que pontos de recheio não são pontos, tá? De docinho de enrolar. Então, o vídeo que vocês vão ver é docinho de enrolar. Mas eu vou deixar aqui a receita do brigadeiro branco e do ponto pra vocês verem, tá? E aí no final do processo é só vocês adicionarem a essência de panetone, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida em relação a isso, vocês comentam aqui que eu respondo. A gente vai começar fazendo um brigadeiro normal, que é o brigadeiro branco, tá? E a diferença vai ser a essência de panetone que a gente vai usar pra dar aí esse sabor incrível que vai ficar. Eu comprei uma essência de mais ou menos 30ml, então eu usei metade dela. Só que você vai colocando e vai provando. Se você achar que o sabor tá muito fraco de panetone, você pode colocar mais e aí você vai medindo conforme o seu gosto, tá? Eu coloquei leite condensado e creme de leite, mas se você quiser fazer sem creme de leite, também é uma opção. Dessa forma, o brigadeiro ele fica mais cremoso, tá? E aí, gente, o brigadeiro é o ponto normal de enrolar. A gente não pode deixar ele mole, porque a gente vai precisar ainda. Pra quem quiser saber, eu tô vendendo por R$15,90 cada panetone, tá? E agora com o Black Friday eu vou botar a promoção de Black Friday de Natal pra quem quiser... Pra quem quiser não, pra quem fechar até o dia 2 de dezembro, tá bom? E eu vou dar 15% de desconto no cardápio inteiro de Natal. Eu vou colocar o cardápio de Natal agora, no final do vídeo, pra quem quiser ver como eu fiz, o que que eu coloquei. Por enquanto vai ser esse o meu cardápio de Natal, tá? O da Páscoa eu também fiz, elaborei todo o PDF, só que depois eu inventei mais um monte de coisa no decorrer do tempo. Então, qualquer novidade, qualquer, sei lá, qualquer coisa nova que eu faça, eu comento aqui com vocês, tá? Só, a única coisa que eu me arrependi depois de ter pensado mais um pouquinho foi de ter colocado mais uma opção na parte de lembrancinha. Poderia ter colocado algo diferente, tipo, pra quem não gosta de panetone, entendeu? Mas aí, enfim, como eu falei pra vocês, depois eu vejo se eu acrescento alguma coisa ou fico só nisso mesmo. E oremos pra ser um mês muito bom de encomendas, né? Então é isso, gente. Deixa o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo pra vocês. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!